Salve, salve galera! João Ferraz Light Shock na área. Olha que legal, hein? Hoje é um tutorial mais uma vez bem diferentão. Tomando aqui um cafezinho light, né? Nós vamos fazer uma ilustração usando inteligência artificial. Tá em alta, né? Lá aquele Mid Journey, Disco de Fusion, né? Mas aí a gente vai usar o Disco de Fusion que é do Google. Bate aqui, ó. Disco de Fusion, tá? Aqui, ó. Já tá na versão 5.4, né? Vamos tentar usar isso aqui, tá? Ele é bem esquisitão, sabe? Ele abre aí umas paradas meio de programação. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá? Aqui em cima, ó, tem um menuzinho básico pra poder operar ele. Ele vai precisar conectar com o teu Google Drive, né? Pra poder salvar as imagens. Mas eu vou focar aqui só no básico, tá? Como a gente faz uma imagem aqui. E, assim, considerar que a imagem é tipo um render, que dá uma demorada pra ficar pronta. Vamos ver aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Vamos começar. Ele tem os steps, tá? Tá vendo? Ó, à medida que você baixa aqui o site, ó. Ó, ó, um monte de coisa, né? Aí você fala, meu Deus, o que eu faço? Calma, gente. Vamos por partes. Ó lá, vamos começar aqui, ó. Aqui tem umas informações. Você vai baixando, vai baixando. Tem um change log aqui. Não se preocupa com isso, ó. Pode colapsar aqui, tá? Tá? É... Acho que aqui tem até uma opção pra colapsar todo mundo, ó. Não viu, ó? Colapse sections, ó. Ó lá, colapsou todo mundo, tá vendo? Ficou limpinho, ó. Pra ficar fácil, hein? Então tem um tutorial aqui. Pode ignorar isso, porque, ó, é um troço textual, né? Tem um monte de vídeo no YouTube, inclusive esse que eu tô fazendo pra ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui no setup, tá? Pode ignorar esse primeiro. Deixa eu ver o que temos aqui, ó, no setup. Parará, parará. Tá bom. Esse setup aqui não precisa mexer. Vamos ver aqui o segundo ponto, tá? Não se preocupa com essas coisas aqui, galera. Essa área de código aqui que assusta. Galera, clica com o botão direito, ó. Aí tem aqui o form e dá hide code. Só precisa dessas informações, tá? Esse primeiro aqui não precisa mexer nada. Deixa eu ver aqui se precisa mexer alguma coisa aqui. Pra gente conseguir fazer algo bem legal. Tá, esse aqui também ignora. Vamos direto. Vamos ver esse aqui que tem aqui. Aqui não precisa mexer também. Vamos aqui nos settings. Esconde o código também, né? Clica com o direito, ó, no form. Hide code. Pronto. Aí aqui, o que ele vai fazer? A gente vai fazer agora aqui a sequenciazinha. Time to Disco é o nome da pastinha que vai criar lá no teu Google Drive. Então vamos colocar aqui, ó. Tu, tu, aí. Legal. Steps, 250. Isso aqui é mais ou menos quantas fontes o Google vai procurar pela internet pra criar tua imagem. Mantenha assim. Porque senão fica muito pesado o render. Aqui a resolução. Pode colocar maior. E tem que ser sempre múltiplo de 64, tá? Se errar, eu acho que o sistema corrige. Eu vou manter assim, tudo padrão. Não vou mexer nada aqui, ó. Tá? Esse cara aqui também. Não vou mexer nada aqui. Nada, nada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente pode mexer aqui. Tararã. Tararã, tararã, tararã. Tá, aqui tá bom. A gente só mudou aqui o nomezinho, tá? Lembrando. Aqui vocês podem mexer, se quiser, tá? Nessa resolução aqui. Deixar maior ou menor. Não esquece, galera. Quanto maior, mais pesado, mais difícil vai ser pro seu sistema conseguir fazer, tá? O que mais a gente vai fazer aqui? Vamos ver se diffuse. Vamos esconder aqui o hide code. Ah, legal. Aqui são as subpassagens, os substeps, né? Quantos passos ele vai fazer pra vocês no processo de mostrar a imagem. Então, a gente vai ter aqui, ó, 20 imagens produzidas e 50 subvariações no processo. É legal. Vamos deixar padrão, né? Não vamos mexer nisso daqui, tá? Vamos deixar, ó, a princípio tá vendo? É assustador, eu praticamente não tô mexendo nada, tá? Create the video. Tem um lugar aqui que a gente precisa mexer. A gente não vai criar vídeo, né? Eu acho que aqui no settings. Pera aí, vamos voltar. Não tem problema. Vamos voltar aqui, tararã. Aqui, animation settings. Vamos ver se tá tudo... Ah, legal, ó, tá none. É isso, a gente não vai criar animação. A gente vai fazer uma coisa simples aqui, tá? É isso. E tem uma parte aqui que é importante. Deixa eu ver se é nesse extra settings aqui. Ah, isso aqui é importante, galera, ó. Deixa eu desligar o código aqui de novo, ó. No extra settings, logo debaixo do animation, tá? Tão vendo aqui, ó? As imagens intermediárias que ele vai salvar. Vamos colocar cinco, que aí fica legal. Vai dar cinco opções pra gente. Acho que aqui, deixa eu ver se precisa mexer mais alguma coisa. Acredito que não. Aqui não tem mais nada pra mexer. Extra settings, né? Agora aqui é importante. Os prompts. Galera, aqui é onde a gente vai alimentar o sistema da inteligência artificial pra ela produzir a imagem pra gente, tá? Então, vamos lá. Logo de cara aqui. Então, pessoal, olha só aqui. Presta atenção. Ele tem essas duas linhas aqui, ó. Zero e cem, tá vendo? Tá? Aqui que a gente vai botar as informações pra fazer a nossa imagem. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Bom, essa de baixo, a gente não vai precisar porque ela envolve animação. Pode vir aqui, ó. Deleta. Tá? Deleta ela. Aqui em cima, vamos dar parâmetros, tá? Aqui já tem um padrão dele, né, ó? A beautiful painting of a singular lighthouse shining its light across a multitude of blood by Greg, não sei o quê, and Thomas, não sei o quê. Trending on art station, yellow color scheme, tá? Então, o que acontece? É alguns parâmetros pra que o sistema de inteligência artificial, ele possa buscar e fazer a imagem. Vamos mexer nisso daqui, tá? Vamos pensar numa ideia legal aqui. Aí, a ideia que eu tive aqui, eu vou fazer um pincher heróico e furioso, com capa de super-herói, estilo visual, do Arthur Depans e do Serge Biro. São dois artistas renomados aí de ilustração, tá? E o color scheme eu vou querer meio áureo, meio dourado, tá? Então, vamos lá. E o ideal é escrever em inglês, né? Então, vamos por aqui, ó. Pera aí. Pá, 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 nesse trecho aqui. Ah, ah, heroic. Heroic, né? Escreve direito. Heroic, ah, angry, angry pincher. Angry pincher with superhero cape. Legal. O segundo aqui, vamos pegar esse segundo. Nossa, esse aqui tá uma descrição enorme, né? Pá, 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 pá. E aí, a gente vai querer um Arthur Depans and Serge Biro. Escrevi certinho, Biro. Como é que é agora? Visual Style. Visual Style. Boa. Isso aqui eu vou manter, trending on art station. E aqui a gente muda pra gold. Só pra mudar um pouquinho a cor, tá? Gold color scheme. Bom, galera, a princípio, a gente fez tudo o que tinha que se fazer. Esse difícil aqui eu já dei uma olhada, né? Ah, tá, já definimos aqui. O que que vamos fazer agora? Depois disso aqui, é sentar o pau aqui no processo de render, vamos dizer assim, né? Mexemos em tudo que tava pra mexer. A princípio, vem aqui nesse runtime, ó, e dá um run out. O que que esse cara vai fazer? Ele vai executar todos os processos aqui, ó, tá? Ó, tá vendo que tem botãozinho de play, ó, em todos? Tá? Isso aqui facilita a vida. É só mandar um run out. Vamos apertar aqui. Run out, aí ele vai dar esse prompt pra vocês, tá? Dá run anyway. Ele vai provavelmente pedir pra conectar com o... Ó lá, já tá rodando. Conectar aí com o teu Google Drive, né? O meu já tá conectado, então acho que ele não vai pedir. Aí, se ele pedir, é só dar permissão, tá? É do Google. Aqui embaixo, ó, ele tá executando as tarefas. E aí o resultado vai aparecer lá embaixo, quando ele começar a montar a imagem aqui. Que normalmente acontece quando chega lá no Diffusion, né? É, ó lá, ele já tá até no Diffusion, tá indo rápido até isso aqui. Tô até surpreso. Vamos ver. Mas ele ainda não começou a mostrar nada. Então demora um pouquinho, pode demorar horas, viu galera? Normal. Aí, pessoal, aqui... É como tá ficando mais ou menos aí o processo da inteligência artificial. Mais pra frente, ela vai evoluir mais, ó. Aqui tá o processo de produção, né? Ele vai criando aí, ó. Como eu disse lá, já tá aqui na parte do Diffuse, né? Tá vendo? Ele vai gerando essa imagem maluca aí. Vamos ver o que vai sair disso. Aí, pessoal, deixei. Vamos passar mais uma meia hora. Ele já chegou nesse ponto aqui, ó. E aí, pessoal, quando eu terminar todo esse processo, vocês vão ver todas as imagens geradas, né? Eu já tô rodando essa inteligência artificial aqui. Já tem umas duas horas, mais ou menos. Eu acho, né? Já tá 75% de produção, né? Ele tá gerando várias imagens pra mim. Então, esse aqui é o disco de Fusion, correto? E agora, tem uma galera também usando aquele do Mid Journey, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho, porque tem uma diferença. O Mid Journey é mais rápido, é como se fosse um fórum. Você já escreve o que você quer e ele já sai fazendo na hora. Quer ver? Vamos lá no Mid Journey. Ó, eu já tô aqui no Mid Journey, aqui no canal, o New B7, né? Então, eu vou escrever aqui uma coisa parecida, né? E aqui, você dá o barra invertido aqui, Imagine, que é o comando, né? Imaginar. E aí, dá o Enter, ele pede o Prompt. E aqui eu vou colar a informação parecida com a que eu fiz lá no disco de Fusion, né? Do Pinscher. Ó lá, eu coloquei aqui e vamos ver o que vai sair, ó. Mandei. Mandei, deve estar lá pra baixo. Pera aí, ó. Porque é uma bagunça, né? Não sei nem onde foi parar o negócio. Pera aí. Isso assim, ó. Calma lá, vamos achar. Bom, galera, eu me perdi completamente lá naquele canal que eu tava. Então, eu vim pra um outro canal aqui, ó. Porque é muito rápido, né, ó. Ele vai pulando muito rápido as coisas aqui. Vamos ver o que sai, então. Vamos tentar de novo. Mandei. Agora eu tô conseguindo acompanhar. Tô aqui, ó. Olha, ele vai, ó. Waiting to start. Ele vai mais rápido do que o outro. Muito mais rápido, né? Ó lá, já tá subindo ali. Se eu não ficar esperto, você perde. Ó lá, começou a gerar o meu, ó. Tá gerando a imagem aqui. Vamos ver o que vai sair aí com o que eu pedi, né? Ó lá, começou. Cadê uma subida aqui? Pera aí. Pera aí. Ó lá, é muito fácil se perder aqui, gente. Achei, achei. Nossa senhora. Eu sou meio noob aqui também, né? Então, você pode clicar aqui também, ó. Pra ver como que tá o... Ó. Que da hora. Olha ele fazendo aqui, ó. Ele vai rapidinho, né? Mas são essas bizarrices aqui, né? Que eu me digionei, né? Mas assim, esse tutorial aqui é pra gente falar lá do disco de Fusion, né? Eu deixei a brincadeira rolar aqui pra vocês verem a diferença. Um lá leva horas e horas pra fazer. E esse aqui é rapidinho, mas aí você tem esse inferno que é esse fórum aqui, né? Não sei lá. Ó lá, tô aqui, tô aqui. Agora ele fez esse aqui. Eu posso escolher, sei lá, um que eu gostei mais aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse caminho aqui, ó. Então, ele é um, dois, três. É o três, versão três. E aí, a partir daqui, a gente começa a jogar esse cara aqui pra fazer variação. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos ficar focado lá no outro projeto, né? Midi Journey eu posso fazer um tutorial outro dia. Aqui, a pira do outro, ó. Tá fazendo já outra variante aqui, né? Aqui no disco de Fusion, né? É o que eu disse. Ele vai ficar fazendo até terminar lá todos os parâmetros que eu pedi, né? Ó, esse aqui parece promissor, hein? Gostei aqui da forma. E aí, ele vai refinar um pouquinho mais. Vai ficar bom esse aqui, eu acho. Aqui, ó. Ele tá continuando a fazer mais uma variação. E aí, ele vai fazer até terminar os batchs aqui, tá vendo? Ó, e tá, ó, 22%. Então, vai demorar bastante. Eu fui pausando aqui o vídeo do tutorial. Já tá três, já vai dar quatro horas de processamento, tá? Então, eu vou mostrar um pouco do resultado que já tá saindo aqui, ó. Tá? Já dá pra ver aqui as imagens, né? Ó, as que ele gerou e tem as parciais. Vamos ver isso daí. Aqui, galera. Eu baixei as imagens, né? Vamos ver o que ele já gerou aqui, tá? Estamos aqui com as imagens, ó. Deixa eu abrir. Ó, que legal. Ó, legal essa, hein? Ficou bem, bem artística, né? Ó. Que piração. Eu achei isso aqui mais legal do que o Mid Journey. Porque ele faz com mais qualidade, ele faz com uma resolução maior que você define. Olha que piração. Ó, aqui parece um Doberman aleijado. Olha que viagem, cara. Aqui. Isso aqui é muito louco, né? Olha só. Que insano. Esse aqui, acho que foi o que eu gostei mais, né? Esse primeirinho aqui. Vamos ver. Essas aqui são as imagens que estavam dentro do critério principal. Lembra que eu pedi parciais? Vamos ver as parciais. Que é quando ele tá fazendo o processo, né? E isso é bem legal. Olha só. Porque ele mostra como se estivesse montando a inteligência artificial. Ó. Ó o processo. Que legal. Daquela imagem que eu gostei. Agora eu vou mostrar a outra aqui, ó. O processo de todas. Ó que legal essa. Que legal essa aqui, hein? Né? Tão vendo aí passo a passo. Olha lá o Doberman aleijado, ó. O processo. Até chegar numa versão que ele considera final, né? E esses refinamentos, né? Eles... Como é que eu falo? Eles são definidos pela gente também, né? Você que define até onde você quer que a inteligência artificial refine a tua imagem, né? E lá no disco, né? Caramba. Até esqueci o nome. No disco de Fusion. Você tem um limite de até acho que 12 horas de cálculo, tá? Se você quiser mais, aí tem que pagar. Aí pagando você fica com um monte de recursos liberados, né? Pra poder fazer essas coisas aqui, né? Olha lá. Aí ó. Piração danada, né? Olha lá da primeira, né? Então galera. Pra fechar aqui esse tutorial todo. Eu fiz mais um outro estudo lá no disco de Fusion, né? Agora com uma temática meio chinesa, sabe? Eu fiz um prompt lá pedindo uma China Town com meio high-tech, neon e um color scheme meio azulado. E aí ele fez esse trabalho aqui pra mim, né? Aqui estão algumas as variantes, né? Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem. Pera aí. Aí sempre vem errado. Aí. Né? Pera aí. Agora vai. Isso. Aqui ó. Fez as variantes muito bacanas, né? Daqui já dá pra pirar, fazer muita coisa legal. Entendeu? Ele fez tudo isso aí pra mim. Como eu disse, o disco de Fusion demora mais tempo pra fazer, né? Toma um... Eu considero como se fosse uma renderização, porque ele acaba demorando, né? E aqui... Algumas que eu gostei mais. Eu já separei, né? São as que eu gostei mais, ó. Essa. Eu também fiz um pedido pra que ele não colocasse pessoas nas ruas. Imagino que seja difícil pra inteligência artificial conseguir isso. Mas até que conseguiu, ó. Uma rua praticamente vazia, só tem um elemento aqui. Se eu quiser, eu posso apagar no Photoshop e fazer uma outra arte, né? Uma variação. E mesmo assim, achei super legal. Ficou lá um sujeito sozinho ali no meio, né? Isso aqui também lembra um pouco do Zimablu, do Netflix lá, né? O Love Death and Robots. Mas eu não pedi nada de Zimablu aqui. Olha lá. Aqui ele fez uma outra, ó. Tem uma cabecinha de um sujeito aqui, né? Também. Aqui, ó. Ele sempre tá tentando colocar um sujeitinho em algum lugar, né? Olha lá o Blue aqui, ó. Você consegue ler, né? Porque eu pedi Color Skim Blue, né? Então você vê que ele tem uma tendência mais azulada. E ele ainda escreveu aqui, né? Muito legal. Se bobear esse troço aqui, deve ser Blue em chinês, sei lá. Ah, não sei. Essa aqui é uma outra também, ó. Olha lá. Aqui o sujeito, né? Parece até um robozinho aqui. Ficou muito legal as camadas. Parece que tem vários layers lá pra trás de construções, né? Essa aqui também ficou bem legal. Eu separei essas que eu gostei mais, enfim, né? Pra vocês poderem ver aí, né? Essa aqui também ficou bem legal. Parece um mercado. Um local que tá com umas pessoas aqui. E aí o Disco de Filho não fez esse pra mim, aqui. É isso, galera. Valeu. Até mais.